E parece que enfim, encontramos vida fora da Terra, galera. Um ET pode estar mais perto do que a gente imaginava, pois acabaram de anunciar a detecção de fosfina em Vênus. Vem comigo nesse vídeo saber tudo sobre essa notícia e por que isso é um indício de vida extraterrestre. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. E pra ficar por dentro de todas as notícias, curiosidades e mistérios das galáxias, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Peço também que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra tocar o terror na galera que vivia dizendo que esse negócio de extraterrestre é impossível. Muito obrigado e vamos em frente. De acordo com um anúncio oficial que acabou de ser feito por uma junta internacional de pesquisadores envolvendo Estados Unidos, Reino Unido e Japão, foi encontrada a presença de fosfina em Vênus, que é o segundo planeta do nosso sistema solar e nosso vizinho aqui do lado, já que somos o terceiro. A fosfina aqui na Terra só existe por causa da atividade industrial ou pela produção de micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio. Então, ou o negócio é mais sério do que a gente imagina e os caras já tem até fábricas por lá, o que é extremamente improvável por causa da temperatura, que por lá chega até 480 graus Celsius na superfície. Ou o mais provável, que exista vida em forma de micróbios vivendo em áreas com temperaturas mais amenas, como o mais próximo às nuvens, por exemplo, que tem por volta ali de 30 graus Celsius. Com tudo que sabemos até hoje sobre a química de Vênus, não existe outra explicação pra existência de fosfina por lá que não seja a existência de vida, que faz dessa descoberta, sem dúvida, o indício mais forte já encontrado da possibilidade de vida fora da Terra. E é incrível que venha de um planeta tão próximo ao nosso. Mesmo não sendo uma civilização inteligente com os ETs cabeçudos, ainda é bem legal, fala sério. Essa fosfina foi detectada pela primeira vez pelo telescópio James Clark Maxwell, no Havaí, e depois foi confirmado por uma série de análises de vários outros telescópios. E com essa descoberta, vieram uma longa série de pesquisas e estudos pra tentar encontrar uma explicação pra existência de fosfina em Vênus, que não fosse causada por alguma forma de vida. E como não encontraram nenhuma outra possibilidade, é bem provável que seja assim gerada por alguma forma de vida. E agora o próximo passo é confirmar a presença de micróbios em Vênus, o que só será possível indo até lá e coletando material pra análise. Por sorte, Vênus é aqui do lado. E mandar uma sonda não tripulada pra lá pra buscar amostras pode ser relativamente simples, tanto que a NASA já planeja fazer isso entre 2025 e 2029. E agora é esperar pra ver o que mais vão descobrir nos próximos anos depois da coleta desse material. Mas me diz, o que você achou da possibilidade de vida fora da Terra aqui do nosso lado? Você acha que pode realmente ser alguma forma de vida ou algum processo químico que ainda não conhecemos? Me conta aqui nos comentários. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.